E aí seus amigos, e hoje aqui um vídeozão muito top, então vai deixando aquele like maroto no vídeo, se inscreva no nosso canal, faça parte dos nossos amigos do Instagram. Bom, é o seguinte, no inverno você também usa o ar-condicionado? Provavelmente não, né? Você não vai utilizar um ar-condicionado no inverno. Mas eu digo pra você que é importante demais, importante demais, você ligar pelo menos uma vez por semana, lá uns dois minutinhos. Por que, Douglas, ligar o ar-condicionado no inverno? Bom, o sistema em si, não é? Ele é composto por gás e um óleo. E esse óleo é pra lubrificar o sistema, lubrificar o compressor. Então você precisa o quê? Pelo menos uma vez na semana, dois minutinhos, cinco minutinhos, no máximo, no máximo, você tá ligando pra poder o quê? Fazer esse óleo, esse gás circular lá no compressor, tá? Circular pra lubrificar. Porque pode ser que quando você use, ele venha apresentar problema. E também vai evitar vazamento. E uma dica também muito top é se você tá com algum problema no ar-condicionado, de repente você tá com algum vazamento, seu compressor não tá legal, né? Alguma coisa assim. Nesse período de inverno, é o melhor período para que você arrume o seu sistema. Claro, a demanda vai tá menor, bem provável que você consiga um preço melhor, porque é a lei da oferta e da procura. Bem legal, né? Liga lá o ar-condicionado, vê aqui ó, se o retorno, esse aqui é o retorno, tá? Lá do evaporador, ó, o retorno. Se ela tá bem geladinha, ó, se ela tá suando, né? Se tá saindo aquele arzinho geladinho, arzinho bacana, tá? Verifica e se deixa ligado, né, um tempinho. Aqui no nosso golpão, eu já apliquei, tá? Esse chado aqui, para ar-condicionado. Meus amigos, o negócio é muito top, é muito top. Isso daqui é de uso profissional, tá? Eu vou deixar aí o link aí, pra que você compre esse produto chado com 10% de desconto, tá? É interessante também que você faça uma higienização, pode ser aquela de latinha, tranquilo, tá? Limpa seu carro primeiro, tá? Deixa seu carro bem limpinho e depois você utiliza, né? Utiliza aqui, né, o limpo ar-condicionado. Também não deixe de trocar o filtro para descartar que o filtro fica aqui. Não deixe de trocar o filtro. Faça essa revisão nesse momento, tá? Nesse momento. Pra que quando chegar o verão, ó, você vai tá de boa. Quero mostrar também pra vocês o seguinte. Ah, detalhe, nunca aplique qualquer produto aqui, né, nunca aplique qualquer produto aqui no ar-condicionado com seringa, né, colocando seringa aqui, né, fazendo aquele negócio todo. Não, não faça isso. Tem uma ferramenta própria, vai lá na oficina, pra você tá aplicando aí o Militec, um chado que é bem melhor, tá? Um chado bem melhor, o ar-condicionado ficou top. E também vou deixar aí, tá, se eu encontrar o link no Mercado Livre, que eu já tenho essas tampinhas aqui há muito tempo, são tampinhas, ó, metálicas com anel de vedação. Se por um acaso, né, você tem algum vazamento aqui, ó, né, nas válvulas, né, aqui nas válvulas aqui, nessas tampinhas você não vai deixar que vaze. Coloquei também ali, ó, essa aqui é a parte de alta e a parte de baixa. Se você for aplicar aqui o chado ou qualquer outro produto, sempre aqui na parte de baixa, tá, na parte fria, e como eu tô ligado, o ar-condicionado ligado já há algum tempo. Beleza? Então, pra você consertar o seu ar-condicionado nesse período. Não espero o verão, senão o preço vai estar ali em cima e as lojas sempre cheias. Valeu, meus amigos! Então, se vocês já gostaram, vai deixando aquele like, aquele abraço, meus amigos, fique com Deus. Tchau, tchau!